Vira a pessoa também, e assim o Teu nome será glorificado, será exaltado, meu Deus. Venha operar para a vida de nós nosso reino nesta noite, Pai. Porque nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Guarda nossos lares, cobre com o Teu sangue. Que o Teu anjo acampa-se ao retalho da vida de todo o mal, de todo o perigo, Senhor. Assim nós te pedimos nesta noite e te agradecemos. Amém e amém. Senhor, pode assentar. Salve a todos na paz do Senhor Jesus. Eu quero imensamente alegre esta noite por participar de mais um culto do grupo Circo de Oração Mascimento. Para nós é um privilégio. Estamos em pouco, mas cremos que esse pouco, assim mesmo, Deus está nos recebendo. Que quantas vezes, as vezes os irmãos em plena segunda-feira dizem, ah, meu dia de folga. E ali está, três, quatro, cinco, oito, dez obreiros, orando, no mínimo, quarenta e cinco minutos em prol, talvez de você, da sua família, que está sem força para lutar. E ali está o corpo de obreiros, ali atrás, gemendo. Para que essa obra cresça, para que nós possamos ver esses rostos, sempre sorrindo na casa de Deus. O qual hoje não está muito difícil, está muito difícil. Servir a Deus hoje é privilégio para muitos, mas muitos acham que é obrigação. Mas eu acredito. Há vagas ali no nosso Circo de Oração Masculino ainda. Orlando, Tony, Juarez, tantos outros aí. Cléber, se vocês soubessem quanto é bom orar ali, e saber que Deus opera a maravilha, que Ele ouve a sua oração, vocês não esperariam, amanhã vocês estariam ali conosco. Que Deus abençoe a todos. Eu quero, nessa noite já, ouvir dois sinos da árvore, que eu auxiliar em trabalho com Deus, né? Em seguida, nosso presbítero Irmão João, com a leitura da Palavra de Deus, e já em seguida, nosso pastor, que dará a continuação. Amém? Amém.